Olá pessoal, sou Juliano do canal Jim Disturbed. Esse vídeo é sobre a configuração do modem Zyxcel 1302-T15C. Então vamos lá. Abra o seu navegador de internet, digita o IP do modem, que é 192.168.1.1, dá enter e vai pedir usuário e senha. O usuário é admin, porém a senha desses modens novos já tem uma senha padrão e está na etiqueta atrás do modem com o nome configurações de acesso. Vai estar usuário admin e a senha vai estar escrito abaixo do admin, porém ela vai ser em letra maiúscula, minúscula, misturado e com números. Então tem que ser escrito conforme está na etiqueta, senão não entra. Então vamos digitar. O ideal é que vocês não tiverem muito pequena a letra, porque a letra é pequena, tira uma foto pelo seu celular da etiqueta e amplia. Fica mais fácil de vocês digitarem sem cometer erros e ter que digitar tudo novamente. Clique em ok. Ok, entrou na tela de configuração. Então a gente vai clicar na interface de interface de interface instalação. Ele já entra aqui nessa opção que é a opção de internet, que é essa que a gente está. Aqui não modifica nada, o VPI é 0, o VCI é 33. Vou colocar aqui do lado depois uma tabela com as regiões, que esse VPI pode ser 33, como pode ser 35 ou 32. Aqui não modifica nada. Fica nessa opção marcada, essa que está, PPPOA barra PPPOE. Nome do serviço não precisa colocar nada, porém aqui ele já vem com um provedor já pré-cadastrado. Mas a gente pode mudar ele para o provedor já padrão, que é oi, arroba oi, em letra minúscula. A senha eu utilizo 1, 2, 3, 4, 5. PPPOE é embaixo, o alto, o grid interface fica desativado, conexão sempre ligado. Aqui não modifica nada, rota padrão sim. O inteiro endereço IP fica o dinâmico. Aqui não altera nada, o NAT tem que ficar ativado. Aqui não precisa alterar nada, tem que ser o RIP2-B, e embaixo o multicast é o IGMP-V2 e direção coloca ambos. Falso MAC desativado. A parte de baixo aqui é tudo padrão, também não precisa alterar, e é só clicar agora em salvar. Ele pergunta se realmente quer salvar essas configurações, clica aqui em OK. E só clica em OK. Ele está rodando aqui que ele está registrando, salvou, está até o logo da Oi aqui do lado. Pronto, está configurado. Agora a gente vai configurar a rede sem fio deste modo, clica na opção sem fio. Essa configuração aqui em cima não precisa alterar nada. Você vai mexer nessa opção aqui onde está escrito, configurações WPS. Então, o modo WPS, embaixo está o SSD, que é o nome da sua rede Wi-Fi. Aqui, você vai colocar o nome da sua rede. Eu vou alterar aqui. Aqui, WPA2PSK, criptografia TKI-PAS, e aqui é a senha do Wi-Fi. Também a senha padrão, o usuário padrão e a senha padrão estão na etiqueta atrás do modem também. Se você não quiser alterar a senha, quiser deixar a senha padrão do modem, não precisa configurar isso daqui. Já vai estar configurado da forma que está na sua etiqueta atrás do modem. Não precisa alterar nada. Precisou da senha, é só virar o modem e olhar a etiqueta. Está lá o SSD, que é o nome da sua rede, e a sua senha, que é a senha do Wi-Fi. Aqui está OK. Clica em salvar. Pergunta se confirmar. Confirma o que é que salva. O Wi-Fi foi configurado. Porém, tem um item a mais nessa configuração, que é o ideal para vocês. A forma que a gente fez foi a forma padrão. Agora, você vai novamente continuar aqui na opção sem fio. A gente estava mexendo aqui no WPS, certo? Então, na parte de cima, tem aqui, ó, use WPS. Aqui está marcado que sim. Coloca aqui não. Ele vai desligar aqui embaixo. Pode ver que sumiu. Ele tirou algumas funções do WPS. Por quê? Porque o WPS, ele vai facilitar com que o pessoal hackeia a sua internet. Através do WPS, que o pessoal vai hackear a sua internet. Eu vou clicar novamente aqui em sim. Ele voltou com a parte da WPS, que é essa parte aqui do PIN e tal. Vamos apagar novamente. Ele vai sumir essa parte aqui, que é através desse código PIN, que ele fica bombardeando a sua internet com o software, tentando um PIN até achar o seu PIN. A achou o PIN, ele vai conectou. O conectou, você vai conseguir descobrir qual a senha do seu Wi-Fi. Então, eu vou marcar aqui não. Vou sumir novamente. A gente clica em salvar. Então, essa é a forma correta de configurar, para evitar que tenha invasão na sua internet. Fique alguém utilizando a sua internet gratuitamente aí. Então, até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o joinha nesse vídeo. Inscreva-se no canal. E compartilhe com os amigos. Valeu! E compartilhe com os amigos.